Hoje eu vou começar o vídeo de um jeito bem diferente Vou começar mostrando para vocês aqui uma espécie frutífera Que é o abacaxi O abacaxi, não esse daqui, mas um outro que tinha aqui em casa Deu fruto esse ano, eu fiz um vídeo E eu estou começando o abacaxi porque hoje o tema é 7 plantinhas Vou mostrar para vocês para acabar com essa desculpa De que não consegue cultivar plantas em casa 7 plantinhas que é muito dura de matar Essas são duras de matar mesmo E o abacaxi, apesar de ser uma bromélia É uma planta que gosta muito de sol Então se você tem um canto ensolarado na sua casa Você pode cultivar abacaxi E eu já vi muitas pessoas, inclusive, que cultivam abacaxi em vaso Um vaso grande E como é uma planta ornamental, ele serve inclusive de cerca viva Porque isso daqui machuca, está vendo? Tem uma serrinha aqui nele, tem uma folha dele aqui Então é meio perigosa E por isso ele serve como uma cerca viva Como, por exemplo, uma coroa de Cristo Aqui também é uma planta dura de matar, mas eu não tenho aqui Então eu vou para a próxima para mostrar para vocês Agora eu tenho um Biri, gente Ele está sem flores, tá? Mas a folhagem dele também é ornamental Muito bonita, olha, está vendo? Ele tem esse tom azulado e meio rocheado na borda Alguns são totalmente verdes, mas são sempre folhas grandes Bem bonitas E ainda tem as flores, né? Quando ele está florido ele é muito bonito Esse daqui ainda é novinho Pensa numa planta dura de matar Ele é uma planta que tem rizoma E os rizomas dele aparecem assim com vigor Chega, sai roxo, sabe? E existem cores diversas Branco, vermelho Esse daqui é um rosa Tem também uns que são matizados Que são muito lindos Ótimos para dar contraste com outras plantas de altura maior Porque esse daqui cresce bem Cresce assim quase 2 metros de altura, tá? É uma planta que dificilmente você vai conseguir matar Muito bonita também Ótima para fazer bordadura de jardim Ou cerca-viva Porque fica bem alto E aqui eu tenho uma agave, gente Olha aqui, uma agave variegada E ela tem essas bordinhas brancas Tem umas listas aqui, né? Subindo E é uma planta linda, né? Ela tem essas folhas em forma de roseta E ela também tem uma bordinha aqui, olha Que é meio perigosinha, tá, gente? Ela tem uns espinhos, tá? E esses espinhos dela são meio perigosos Você vai puxar ela aqui de baixo para cima, tá? Isso aqui é um perigo Os espinhos dela aqui é para baixo Mas ela tem essa folhagem muito linda Ela é muito resistente, tá? Uma planta muito resistente ao sol Sol quente mesmo E assim, ontem até falei de outra plantinha Que parecia que usava protetor solar E ela é a mesma coisa, tá? Ela não se deixa bater por qualquer solzinho, não Ela é muito resistente Dificilmente uma planta dessa vai queimar no sol, por exemplo Apesar dessa cara dela de frágil, né? De muito linda Ela é uma planta bem resistente Dificilmente você vai conseguir matar uma plantinha dessa, tá? E ela, ao lado da planta, ela produz mudinhas, tá? Que vai aparecendo ao longo do tempo Olha, ao lado daquela ali, por exemplo Ela tem uma mudinha bem ali, tá vendo? E aqui, olha, tem mais duas mudinhas E aqui, mais uma plantinha para vocês Muito dura de matar A nossa quarta plantinha aqui é uma mãe de mil, tá? Ela é uma calanchoe, calanchoe, como muita gente chama Ou calanchoe, né? Mas de qualquer forma, é uma plantinha Eu acho ela muito bonita, né? Uma suculenta E ela produz essas mudinhas, tá vendo? Aqui, olha, na pontinha do raminho Então, aqui são os bebezinhos dela Por isso que a gente chama de mãe de mil Esse daqui, por onde cai Ele enraiza com muita facilidade Aqui ainda tá bem pequenininho Mas, com o passar do tempo, ele fica maiorzinho Já fica as folhinhas prontas Então, assim, qualquer toque que você der na folha Ele simplesmente cai em volta da planta-mãe Aí, enraiza e vira uma pequena colôniazinha Muito bonitinha Então, é uma planta que, além dela ser muito resistente ao sol Ou à sombra A falta de regas, né? Ela é uma planta que ainda se reproduz muito E com muita facilidade Aqui eu tenho uma pequena mudinha dela, olha De uma espécie um pouquinho diferente Ó, vocês estão vendo aqui? Mas o sistema de reprodução dela é igual E, além disso, ela também tem a mesma resistência É uma planta muito resistente Vou colocar ela aqui, olha Dentro desse potinho Desse jeito assim, ó Como se fosse uma sementinha Acredite ou não Ela dá um jeito aí Se vira e sobrevive E já aqui estamos falando das suculentas Por que não falar dos cactos? Uma pena que esse daqui eu não vou poder tocar nele não, gente Olha, esse daqui, quando a gente toma uma espinhada dele aqui O dedo fica doendo por muito tempo Realmente tem alguma química aqui nesses espinhos dele aí Que faz com que a gente sofra bastante Se acontecer algum pequeno acidente aqui E os cactos, né? São plantas muito resistentes E por isso até muita gente faz coleção deles Porque eles, além de serem muito lindos, né? Um verdadeiro exemplo de resistência, de resiliência, né? De capacidade de sobrevivência em situações mais adversas, né? Até porque mesmo que você esqueça de regar, né? Nessa estrutura dele aqui Ele reserva água e nutrientes para sobreviver a você Mesmo que você tenha aí um estilo de vida Que não permita dedicar muito tempo às plantas A maioria das pessoas trabalham fora Gostam de plantas, mas não tem tanto tempo Então os cactos são ótimos, né? São excelentes amigos aí dessas pessoas Porque os cactos são pessoinhas, né? Resistentes Não são do reino animal, igual a gente São do reino vegetal Mas são muito resistentes também E uma coisa interessante que eu descobri esses dias É que isso daqui, tá vendo? Esses espinhos que a gente chama aqui dos cactos Eu vou continuar chamando de espinhos Mas na verdade o nome disso daqui é acúlio Assim como é também nas roseiras Essa daqui tá cheia de botõezinhos Não tem nenhuma florzinha ainda Tem botõezinhos pra todo lado As florzinhas dela já secaram E como ela é uma planta bem jovem Então aqui os espinhos dela ainda estão meio esverdeados Mas com o tempo eles vão ficar secos E quando eles ficam secos E quando eles ficam secos Eles saem até com relativa facilidade Deixa eu puxar um aqui pra vocês Tá vendo? Isso daqui não é um espinho verdadeiro Isso daqui é um acúlio Algumas plantas realmente têm espinhos É o caso, por exemplo, de um pé de limão Ou de um pé de laranja Tá vendo aqui? Olha o tamanho desse espinho E ele é uma estrutura que não se separa da planta Só pra você separar ele aqui da planta Você vai ter que fazer aqui Tá vendo? Um pequeno acidentezinho E quebrar ele Ele tá até entortando aqui Mas não tá quebrando Porque ele é parte aqui do caulezinho da planta Bom, isso foi só uma curiosidade pra vocês Uma coisa também interessante É que o cacto Esse cacto aqui, por exemplo Na verdade isso daqui não é uma folha dele Tá vendo? Eu não sei como que se explica isso Porque eu fico me perguntando assim A fotossíntese dele então acontece pelo caule Não entendi muito bem essa parte Mas eu tava vendo um agrônomo falando sobre isso outro dia E achei bem interessante É como se a planta fosse só raiz e caule Que funciona como folha Você pode ver que é bem verdinho Assim que eu souber mais sobre isso Eu falo pra vocês E claro que não podemos falar De plantas super resistentes Sem falar da espada de São Jorge Da espada de Santa Bárbara Porque é muito difícil conseguir matar uma planta dessa Então se você quer uma planta resistente Seja pra você cultivar na varanda Ou cultivar dentro de casa Certamente a espada de São Jorge A espada de Santa Bárbara São plantas super resistentes Super indicadas E muito utilizadas São plantas muito elegantes Que estão sempre bonitas Aqui eu tenho um monte de mudinhas Que eu tô fazendo da versão mini E são absolutamente resistentes também Mesmo que você esquecer de regar elas Aliás eu não rego elas com regularidade Porque elas são plantas resistentes Elas não tem essa necessidade de regas constantes Eu acho até que quando fala de planta muito fácil de cultivar Essa deve ser uma das primeiras que vem na cabeça De qualquer jardineiro profissional E a sétima plantinha Eu vou finalizar pra vocês aqui Como uma espécie que eu estou simplesmente apaixonada por ela Que é aqui ó A angelônia Essa plantinha que é nativa do Brasil E que inclusive muita gente não conhece Olha Aqui é uma única planta Olha o tanto de ramos que ela solta Em cada ramo tem florzinhas Essas florzinhas que trazem delicadeza pro canteiro E também ela pode ser cultivada em vaso Olha Ela aqui na cor roxinha Ela tem diversas cores Inclusive branca E você inclusive pode cultivar ela a partir de sementinhas As sementinhas delas são muito baratinhas Você encontra na Isla Sementes Mas também tem diversos outros sites Como Mercado Livre Que você encontra não só sementes dela Mas também de outras espécies de fácil cultivo E vou finalizar o vídeo com ela Porque elas estão muito bonitas Estão meio molhadas aqui Porque choveu ontem Mas realmente é uma planta que me surpreendeu Eu não conheci ela Antes desse ano Eu conheci esse ano essa plantinha E ela é muito fácil de cultivar Muito florífera Está aqui há meses Essa daqui não Porque essa daqui eu ganhei Ela estava muito feinha Mas eu recuperei ela Eu ganhei ela num viveiro Mas de qualquer forma É uma planta que Olha como que ela se reabilitou Com facilidade Eu fiz regas nela Preparei um solo também Com esterco de curral E ela respondeu muito bem Está toda verdinha Toda florida É uma planta que eu considero De fácil cultivo Muito linda Delicada Pode até passar batido Aos olhos de muita gente Porque as florzinhas dela Vocês podem ver que são pequenininhas Só que elas são agrupadinhas E são muitas Um único exemplar Produz muitos ramos Com flores Olha que cor exótica Dessa flor Então é ótimo Para você fazer um canteiro Todo coloridinho Já que ela tem Diversas cores Então eu espero Que vocês tenham gostado Da dica de hoje E eu vou finalizar o vídeo Mostrando para vocês Aqui a vinca Que apesar de Algumas pessoas Terem dificuldade Para cultivar ela A minha dica é Você cultivar ela A partir de sementes Eu também Já matei Mudas de vincas Mas eu pude perceber Que quando eu compro Ela mudinha em viveiros Isso acontece De eu estragar a raiz Às vezes um pouquinho de nada Do torrão que eu estrago Ela acaba sentindo E morrendo Enquanto que Quando é a partir de sementes Ela resiste muito mais O sistema radicular dela Se fixa Já no local definitivo E ela vai muito melhor Por isso até que Uma vez que você tem Essa espécie no seu jardim E quem tiver Ela no jardim Pode comprovar aí Nos comentários Dizer nos comentários Porque sabe que é verdade Ela cai sementinhas Por todo lado E germina com muita facilidade Então se você tiver Ela uma vez Já é suficiente Para você ter ela sempre Porque ela é uma plantinha Muito resistente Quando você pensa Que ela acabou Ela está voltando As sementinhas dela Germinam aí Muito bem Mesmo em solos Pobrinhos E as cores São diversas Uma mais linda Do que a outra E se você gostou Dessas dicas Já sabe Compartilha esse vídeo Tá bom Com aquela sua amiga Que de repente Está com dificuldade Para cultivar plantas Para escolher Uma planta resistente Uma planta que combina Com o estilo de vida dela Tem certeza Que ela vai encontrar Uma que é a tampa Da panela dela Então Um beijão para vocês E até a próxima dica O próximo vídeo Tchau, tchau